O sumiço da atriz Hiller Swank em grandes trabalhos é algo difícil de entender. Parece que Hollywood simplesmente abandonou a atriz. Em 2022, a atriz completa 48 anos e ela conseguiu um feito muito nova que muitas atrizes não conseguem durante uma vida toda atuando. Hiller Swank ganhou o Oscar de Melhor Atriz duas vezes. O primeiro em 1999, fazendo o filme Meninos Não Choram, que conta a história real de Tina Brandon. Tina era um homem trans que foi brutalmente assassinado durante os anos 90. Toda a repercussão do caso deu origem ao filme, que foi bastante premiado, e dando pela primeira vez o Oscar de Melhor Atriz a Hiller Swank. E o Oscar vai para... Hiller Swank, em Voz do Cast. Já o segundo Oscar que ela ganhou de Melhor Atriz foi pelo trabalho que ela fez no premiado filme Menina de Ouro, de 2004, um filme onde Clint Eastwood atua e também dirige o filme. A Hiller Swank se envolveu com um teatro ainda muito nova. Uma das primeiras apresentações dela em um palco foi na peça The Jungle Book. O começo da carreira de atriz dela foi fazendo pequenas participações e algumas séries de TV pouco conhecidas. No ano de 1992, ela participou de Buffy, a Caça Vampiros, um dos trabalhos mais conhecidos do começo da carreira de atriz dela. Mas a Buffy, Caça Vampiros, que ela participou, foi o filme que foi lançado em 1992, e não a série de TV que começou no ano de 1997, e talvez seja o que é mais conhecido do grande público. Depois desse trabalho dela no filme que não teve tanto destaque, a gente avança dois anos, e no ano de 1994, ela é a protagonista no quarto filme da franquia Karate Kid, chamado Karate Kid 4, A Nova Aventura. A franquia de filmes Karate Kid, apesar de conhecida, já vinha se desgastando ao longo dos anos. Com o primeiro filme que tinha sido lançado em 1984, e feito bastante sucesso, esse quarto filme protagonizado pela Hiller Swank, foi o primeiro sem o ator Ralph McKeown, que fez o Daniel San nos três filmes anteriores. O quarto filme com a Hiller Swank, foi o que teve a pior avaliação da crítica, e o último filme da franquia, antes daquele Karate Kid, feito em 2010, pelo Jackie Chan e pelo Jaden Smith. Do ano de 1994 até 1997, ela não fez nada que tivesse dado muita repercussão, e algum destaque maior pra ela. Chegou em 1997, ela fez alguns episódios da série Barrados no Baile. Esse foi o maior trabalho que ela tinha feito até aquele momento. Isso porque em 1999, ela fez o filme já comentado aqui no vídeo, Meninos Não Choram, que deu pra ela o Oscar de melhor atriz naquele ano. E no processo pra ganhar o seu primeiro Oscar, ela derrotou atrizes veteranas, como Julianne Moore e Mary Striep. Por ser algo bem difícil na indústria do cinema, a conquista máxima que é ganhar o Oscar, muitos imaginavam que Hiller Swank continuaria com sua carreira de atriz, mas dificilmente voltaria a ganhar o Oscar. E caso isso acontecesse, iria demorar muitos anos. Ninguém poderia imaginar que cinco anos depois, lá estaria ela levando o seu segundo Oscar de melhor atriz. Dessa vez, pelo filme Menina de Ouro. Esse filme foi muito premiado na temporada de festivais de cinema daquele ano. Além de Hiller Swank como melhor atriz, Morgan Freeman ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, Clint Eastwood ganhou de melhor diretor, e o filme levou o Oscar de melhor filme naquele ano. Tudo isso aconteceu em um período de cinco anos na carreira dela, o que é muito rápido. Mas além da discussão de quem merece ou não o Oscar, pra muitos Hiller Swank foi definida como um erro da academia. Isso porque aos 30 anos, ela já havia ultrapassado todas as expectativas de uma carreira bem sucedida, e ganhado que a maioria dos atores apenas sonham. Nesse ponto, muitos já imaginavam que não tinha mais pra onde a atriz ir, senão uma queda na sua carreira de atriz. Ninguém questiona os prêmios que ela levou por esses trabalhos, porque ela realmente estava muito bem. Mas acontece que fora esses dois filmes, ela acabou não fazendo mais nada de relevante em toda a sua carreira. Ela tem dois Oscars, e isso é muita coisa, é claro. Mas ela não fez mais nada que chamasse a atenção. O que fez ela ser uma atriz que Hollywood acabou deixando de lado. A impressão que fica é que ela foi ótima em dois papéis, mas não foi tão bem em muitos outros. E a verdade é que ela escolhe muito mal que filmes ela vai fazer. Exemplo, depois que ela ganhou o primeiro Oscar em 1999, já seria motivo suficiente pra ela ganhar destaque, e começar a aparecer em filmes grandes. Mas não foi bem isso que aconteceu. No ano 2000, ela estava no filme O Dom da Premonição. Apesar de ser um filme com elenco e diretor conhecido, a personagem da Hiller Swank não tem grande destaque nesse filme. Em 2001, ela fez outro filme bem pequeno e com pouca repercussão, que foi O Enigma do Colar. Os trabalhos mais conhecidos que ela fez nessa época foram nos filmes Insônia, de 2002, do diretor Christopher Nolan, e o filme O Núcleo, Missão ao Centro da Terra, de 2003. A carreira de atriz de Hiller Swank parece um daqueles casos de carreira mal administrada. Tendo ganhado o Oscar ainda muito nova, a tarefa de manter a carreira em alta e fazer bons filmes era bem difícil. Tanto que ela começou a aparecer em produções consideradas medíocres ou chamados filmes mainstream, que parecem mais voltados para fazer dinheiro do que ter boas atuações, agradar o público ou qualquer coisa assim. E não que tenha nada de errado se a vontade dela era simplesmente essa, ganhar dinheiro. Mas por serem filmes pequenos que não exigiam muito da atuação dela, os estúdios meio que foram deixando ela de lado e parando de chamar ela para as grandes produções. Uma das maiores falhas na carreira dela veio em 2009, quando ela fez o filme biográfico Amélia. O filme mostra a história de Amélia Earhart, uma das pioneiras na aviação dos Estados Unidos. O filme parece que queria fazer algo grandioso e trazer a atriz Hiller Swank de volta aos holofotes. Mas o filme acabou sendo um desastre em todos os sentidos. Os comentários sobre o filme foram péssimos. A pontuação no conhecido site de filmes Rotten Tomatoes, que agrega várias críticas e dá uma nota que vai de 0 a 100, o filme conseguiu apenas 20%, que é uma péssima nota para os padrões do site. E o retorno das bilheterias foi ainda pior. O filme arrecadou apenas 14 milhões, com um orçamento que foi de 40 milhões. Em entrevistas falando da sua carreira de atriz, ela não parece incomodada com alguns fracassos que fez nos cinemas e procurou focar em filmes menores mesmo. Por mais que ela não tenha feito mais grandes trabalhos, ela tentou manter a sua relevância como atriz e continuar trabalhando. Em 2014, por exemplo, ela fez o filme Dívida de Honra, que é dirigido pelo conhecido ator Tommy Lee Jones. O filme é pequeno, sem tanto investimento, mas ao menos não foi tão mal nas críticas. A atuação de Hiller Swank foi até bem elogiada nesse filme. E mais recentemente, ela tentou entrar em um mercado e se provou lucrativo para estrelas premiadas do cinema, que acabaram perdendo espaço em grandes filmes. Ela tentou voltar a sua carreira de atriz para a televisão. Por mais que possa parecer um caminho não tão bom nos dias de hoje, com tantos serviços de streaming, algumas séries e programas de TV buscam por nomes conhecidos como de Hiller Swank para de alguma forma dar uma repercussão e visibilidade maior para o programa. No ano de 2014, foi anunciado que Hiller Swank iria protagonizar a série de drama chamado The On Percent. Pelo que parece, a série iria se passar em torno de uma fazendeira feita pela Hiller Swank, que luta para sustentar a sua família e a sua fazenda. Quando algumas reviravoltas mudam o destino dela. A série tinha sido comprada pelo canal de televisão Stars, só que depois de vários adiamentos, a emissora desistiu do projeto. A série seria criada pelo diretor Alejandro González Inharito, que já foi premiado com o Oscar. A série meio que caiu no esquecimento e não se tem notícias desse projeto. A única coisa que se sabe é que além de Hiller Swank, a série teria os atores Ed Helms e Ed Harris no elenco. É esperar e ver se um dia essa série realmente vai ser lançada. Outros interesses. Muitos atores e atrezes passam uma quantidade de tempo considerável no centro das atenções, quase sem tempo de levarem uma vida normal. E a Hiller Swank percebeu isso ainda nova. Em uma entrevista que ela deu ao jornal The Independent em 2014, ela disse, abre aspas, Nenhum de nós sabe o que vai acontecer de um momento para o outro. E eu acho que isso é uma das coisas que temos de ser capazes de fazer. Nunca lidar com o momento como garantido. Hoje eu estou fazendo tudo o que eu quero fazer antes de morrer. A vida é curta e temos que aproveitar ao máximo todos os dias. Se lhe dissessem que você tem um ano de vida, o quão diferente você viveria sua vida. Fecha aspas. Ela passou os últimos anos visitando e trabalhando em orfanatos na Índia, ajudando a criar escolas na Etiópia e lançando seu próprio projeto de caridade, chamado Hiller Row. Criado pela atriz, o projeto ajuda crianças e animais. Além disso, em 2015, em uma entrevista, ela falou que tinha deixado a carreira de atriz em segundo plano para cuidar do pai dela, falando ter zero arrependimento da sua escolha. A atriz perdeu seu pai em outubro de 2021. Seja por uma mudança de foco dela em querer fazer outras coisas ou por falta de oportunidade para as atuações, Hiller Swank fez poucos trabalhos nos últimos anos. Em 2018, ela estava no filme de drama chamado Tudo o que Tivemos. E também em 2018, ela fez uma série de TV chamada Truths, que teve apenas uma temporada com 10 episódios. Aí chega em 2019 e ela só fez um trabalho, que foi o filme original da Netflix, chamado I Am Mother. E depois de só um trabalho em 2019, ela aparece no filme A Caçada, de 2020. E também em 2020, ela trabalhou mais uma vez com a Netflix, fazendo a série Away, mais uma série que teve só uma temporada com 10 episódios. E a carreira de atriz dela é basicamente essa. Sem ter lançado nenhum trabalho em 2021 e nenhum em 2022, ela está no elenco de um filme chamado Ordinary Angels, que tem a previsão de lançamento para 2023. A história de Hiller Swank mostra que não adianta só você ter talento, e isso vimos em alguns momentos que ela tem. Mas se a sua carreira não for bem administrada, e não fizer boas escolhas, você acaba caindo no esquecimento. Logo quando ganhou dois Oscars de melhor atriz ainda nova, muitos imaginavam a carreira longa e produtiva de atriz. Mas como vimos, não foi exatamente o que aconteceu. Tudo bem que a atriz parece estar bem tranquila com isso, e não faz de tudo para estar aparecendo em filmes. Mas quem acompanha e gosta dos trabalhos dela, gostaria de ver ela com mais frequência. Legenda Adriana Zanotto